E aí galera do canal Captura Sobrenatural Beleza, Ricardo Alves aqui com vocês Galera, seguinte Tem uma borracharia bem aqui atrás Tá bem aqui Tá um pouco de barulho Eu vou falar alto, eu tô meio com a rodovia Galera, eu andei muito Pra vir até aqui, tá? Eu andei acho que uns 70km É, até longinho de casa Convidaram eu pra fazer Essa investigação, tá? O pessoal convidou, é o pessoal Dessa fazenda que tem aqui É um sítio aqui Minha moto tá bem ali Tava conversando com eles Um pessoal bem gente boa Desde já agradecer aí Na confiança do meu trabalho É, uma história triste aqui, tá galera? O dono dessa borracharia Que ele faleceu já faz um tempo Já faz um tempo que tá tudo Desde quando ele faleceu aqui, tá tudo abandonado Infelizmente galera Aqui foi um acidente O dono dessa borracharia Foi uma noite Vieram fazer as perícias Tudo certinho né A polícia civil fez E o pessoal sabe da história Ele tava pra ir embora já Ele tinha fechado esse portão daqui E o carro dele sempre ficava aqui, né? Ele tinha fechado o portão E galera, ele pisou numa poça De graxa que tinha ali Lá dentro E ele bateu de quina com a cabeça Bem na Numa pia que tinha ali Daí ele faleceu aqui mesmo Ele tava sozinho Nesse dia Ele trabalhava aqui sozinho E daí ele faleceu aqui dentro Aí a esposa dele se preocupou Ligava, ligava e nada dele Se preocupou Só que já tava tarde Ela decidiu esperar Chamou a polícia Alcionou a polícia Quando foi no outro dia de manhã Ela já correu pra cá E veio com a polícia Achando que tinha acontecido alguma coisa E encontraram ele ali Tiveram que abrir o portão aqui Viram que o carro dele tava aqui E já viram que ele tava lá dentro Na hora que abriu o portão Tava uma poça de sangue Certo? Ele bateu a cabeça assim e cortou, né? Tava uma poça de sangue E infelizmente ele tava sem vida aí É uma história triste, galera Um trabalhador, né? Pai de família, né? Que perdeu a vida aqui Trabalhando, galera De um acidente É só Deus mesmo pra entender Esse tipo de coisa, né? E o pessoal daqui Principalmente eles ali Falaram pra mim Que depois que isso aconteceu O local aqui é assombrado Tá? E eles acham que é o espírito dele Eles acham que é o espírito dele Que assombra aqui Mas não é que assombra, galera O pessoal fala assim, né? Mas às vezes o espírito dele tá aí, né? Tá aí, tá precisando de alguma ajuda Né? Ou tá perdido aqui Ou tá preso por alguma entidade, né? Algum demônio prendendo o espírito dele E eu tô sentindo uma energia aqui Tá? A hora que eu parei aqui Eu já tô sentindo uma energia Eu vou passar o K2, galera Se der pico no K2 Eu entro em contato No Espírito Box, tá? Se for o espírito dele Que tiver aí Precisar de ajuda Eu vou ajudar através Do Anjo de Luz, tá bom? E você que tá chegando No canal agora E não é inscrito Eu convido a se inscrever Se junte a nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos Galera, vou deixar O Instagram aqui pra vocês, tá? Eu sempre posto as coisas lá Se vocês quiserem seguir lá Sejam todos bem-vindos também, tá? E vou deixar o WhatsApp, tá? Salvo o meu número Me chama no WhatsApp Assim que eu ver a mensagem De vocês Eu vou responder E vou estar enviando Os vídeos novos pra vocês, beleza? Então vem comigo E vamos descobrir Se é o espírito dele Que tá aqui Tamo junto, hein? Bom, galera Vamos lá Tentar ser meio rápido Aqui, né? Que o sol já baixou lá E eu tô bem longe, galera, tá? Ó Borracharia, ó Tá escrito aqui Borracharia do Bisteca Parece que é Bisteca Que tá escrito ali, né? Era o apelido dele Carinhoso Que os caras tinham aí Que ele gostava de fazer um churrasco, né? Aí o povo chamava ele de Bisteca E só que o nome dele mesmo É Luiz, tá, galera? O pessoal contou pra mim ali Diz que ele tinha dois filhos Um era pequeno ainda Infelizmente, galera Perdeu a vida trabalhando, né? Perdeu a vida honestamente Trabalhando E só Deus mesmo Pra explicar as coisas pra gente, né? Não tem explicação É só Deus pra... Né? E, galera Não sei se vocês estão assistindo os vídeos Vocês viram a última investigação Que o espírito lá Era do rapaz lá Que matou a mãe É, por causa de drogas Agora eu lembrei Vocês viram que ele xingou o anjo? Ele mandou o anjo ir pra aquele lugar? Galera É... Eu cheguei em casa Até meio que passando mal Daquela investigação, tá? Eu saio até meio bravo Da investigação Vocês viram nos vídeos aí Não sei se vocês estão Acompanhando certinho É... Galera O que que você entende disso? O que que vocês entendem disso? Isso são demônios, galera, tá? São entidades E o espírito dele Não se arrependeu do que fez Que eu perguntei umas duas ou três vezes Às vezes, galera Eu pergunto Umas duas ou três vezes Pra mim entender Pra mim passar pra vocês E mesmo assim Às vezes eu não entendo Eu só vou entender na edição Então eu gosto de ser assim Pra passar o correto pra vocês E ele xingou O espírito, né? Mandou ir pra aquele lugar lá E... Infelizmente, galera É triste Porque o que que faz isso Com o ser iluminado Que é o anjo O anjo de luz O anjo Gabriel Que protege eu Que protege você Né? O anjo Ele protege a gente Deus envia os anjos Né? Um negócio pra fazer isso É o diabo, galera É o demônio, né? Deus que me perdoe Vamos ligar o K2 aqui Então o nome dele era Luiz, né? Ó, K2 tá parado Ó, parado O pessoal falou, galera Que já vira um homem vagando por aqui O pessoal da casa lá, né? Então eles acham que é o espírito dele Que pode estar aqui Vamos descobrir, né? Falaram pra mim também Que esse portão aqui tá empenrado Ó, e tá mesmo Foi aqui que foi o acidente dele, ó Tinha uma mesa ali Ele caiu lá Infelizmente, galera Caiu, bateu a cabeça, né? E faleceu aí mesmo Ó, peço licença aqui, tá? Se o espírito do Luiz estiver aqui Eu tô aqui só com a intenção de ajudar Tá bom, meu irmão? Fiquei sabendo da sua história Se você precisar de ajuda Se aproxime de mim, tá? Vamos lá, galera Pode ter obsessor aqui também Só que eu tô sentindo uma presença Mas não tô sentindo coisa ruim, né? Eu vou fazer o Spirit Box aqui Porque é melhor Aí tampa um pouco o barulho dos carros, né? Vamos lá Dá licença, hein? Opa! Opa! Ó! Hum! Olha isso aqui, ó Só foi eu entrar aqui na salinha O K2 já Já deu pico, ó Isso! Se for o espírito do Luiz Que estiver aqui, ó Se aproxime de mim Ó! Hum! Hum! Ó! É o espírito dele que tá aqui, ó Aqui é só um quartinho Guardar o K2 aqui, galera E vamos começar a sessão de Spirit Box Vamos lá Já deu presença aqui Opa! Ó a voz de um homem, ó A presença que está comigo aqui é de um homem? É um homem É um homem, ó É eu mesmo Certo? E você era o dono da borracharia que faleceu aqui? O Luiz? Sim Ó! Nítido, ó Luiz! Luiz! Ó! Deu pra vocês entenderem Luiz! Obrigado, meu Deus Obrigado ao anjo de luz Que me abençoa nas minhas investigações Muito obrigado Vocês são tudo na minha vida E eu não vou aceitar mais nenhum espírito xingar o anjo Não vou aceitar mais Cês viram, galera? Luiz, ele falou nítido, ó Certo, Luiz? Luiz! Sou o Ricardo Alves, tá bom? Eu vim de longe, Luiz Andei bastante pra chegar até aqui Na sua antiga borracharia O pessoal ali da casinha que convidou eu Luiz Luiz Só está a sua presença aqui, meu irmão? Sozinho Olha, que beleza Que beleza Fico feliz, Luiz Que você está sozinho Assim ajuda muito no meu trabalho Né? Mas pode ser, né, galera? Pode ser que apareça o obsessor, né? Querendo atrapalhar Luiz Você faleceu aqui, né, meu irmão? Na sua borracharia? Isso Isso Você se lembra, meu irmão? Você consegue contar pra mim aqui? Eu lembro Falou eu lembro Conte pra mim, então Só pra mim estar entendendo um pouco Escorreguei A cabeça Ele falou Escorreguei a cabeça, ó Falou, galera, ó É, Luiz Eu fiquei sabendo Você escorregou ali, né? Tava já aí pra ir embora Final de expediente Você escorregou numa poça E bateu a cabeça Na quina De uma pia Que tinha ali Foi isso? Foi sim Isso aí Aham Meu Deus, velho Impressionante, ó Isso Entendi, Luiz Eu sinto muito, tá, meu irmão? Pelo que te aconteceu aqui De todo o coração, tá? Sinto muito mesmo Luiz Faz quanto tempo Que você faleceu aqui? Eu não me lembro Eu não me lembro direito Ele falou, galera Eu caí, ó Mas faz tempo Eu caí Você não se lembra Quanto tempo faz, Luiz? Dez anos Falou, ó Dez anos Dez anos Isso Dez anos, galera O pessoal falou pra mim Faz tempo isso aqui Dez anos, ó Faz tempo Entendi, Luiz Luiz E quando você faleceu Quantos anos você tinha? Quarenta e três Tinha quarenta e três Tinha quarenta e três Era quarenta e três, Luiz? Uhum Ó Por isso que eu pergunto As vezes, duas vezes, galera Aqui, agora Eu entendi, ó Quarenta e três anos, ó Novo, meu Deus Tava novo Tinha filhos, Luiz? Não Fiquei sabendo que foi sua esposa Que te achou Tinha Filhos, ó Fiquei sabendo que foi sua esposa Que te achou aqui, né? Eu amo Meus filhos Eu amo Meu Deus do céu Falou nítido aqui, galera Meus filhos Eu amo eles Ô, meu irmão Eu sinto muito Meus filhos Tá falando dos filhos aqui Esposa parece Falou também Saudades, ó Nossa Senhora Ô, meu irmão Eu tenho certeza Que eles têm saudades De você também Ô, Luiz Foi sua esposa Que te encontrou Aqui no outro dia Sem vida, né? Foi ela Olha Nítido demais Obrigado, anjo Obrigado, meu anjo Foi ela, galera É, eu fiquei sabendo, Luiz Fiquei sabendo Luiz O pessoal que convidou Pra fazer essa investigação Eles falaram pra mim Que já viram um homem aqui, ó Um homem andando por aqui E some Esse homem que aparece por aqui É você, Luiz? Rapaz Rapaz Sou eu sim, ó Sou eu sim Eu sou eu sim Certo Ô, Luiz Mas Dá pra sentir Que só tá a sua presença Aqui mesmo Mas por que Que você está aqui Ainda, irmão? Tá perdido Ou você está Apegado A sua borracharia ainda? Apegado Apegado Ele falou Apegado Você está Apegado Ao seu imóvel Aqui, Luiz? Isso Isso, ó Ó, tá Apegado, galera Ó Os espíritos Às vezes Ficam apegados Entendi Entendi, irmão Mas vamos sair daqui Você aceita a minha ajuda Pra sair daqui, Luiz? Sim Missa Missa Ó, missa Pediu missa nítida, ó Certo, Luiz Vou pedir pra celebrar Uma missa pra você, tá bom? Então você aceita a minha ajuda, né? Luiz A sensação de que tinha alguém Chegando aqui, ó Luiz Quer deixar algum recado? Ah, já falou que ele sente saudade da família Quer deixar algum recado, Luiz? Alguma coisa? Minha família Saudades Saudades Olha, nítido, ó Saudades, ó Beleza, meu irmão Eu tenho certeza que eles têm saudade de você também, tá? Luiz Eu vou chamar o Anjo de Luz Pra me ajudar aqui agora, tá bom? É ele que me ajuda Eu vou chamar Por favor, se faça presente aqui Pra fazer o resgate desse Desse trabalhador aqui Luiz Você consegue ver o Anjo de Luz? Você consegue ver o Anjo, Gabriel? Vejo sim Ó Meu Deus Olha, cheguei a me arrepiar, ó Ó Vejo sim Vejo sim, ele falou Siga ele, tá? Siga ele que ele vai te direcionar pra luz agora Vai descansar, você merece Vou sim, tá? Galera, deixa eu desligar aqui Deixa eu guardar o Comunicação nítida, galera, tá? Não preciso fazer tantas e tantas perguntas também, né? Peraí, deixa eu guardar É sem necessidade, às vezes, galera É só o básico, o essencial Agora eu vou fazer uma oração aqui Esperar um pouco, né? Fazer uma oração, esperar um pouco E pra confirmar E vou ligar o Sprite Box pra confirmar Que ele foi pra luz mesmo, beleza? Ó a vista daqui, galera Uma vista bem bonita, né? E o sol já tá se pondo Eu vou esperar aqui, galera Eu vou fazer uma oração Tamo junto, hein? Bom, galera Vamos lá Eu vou ligar o Sprite Box aqui, tá? Fiz uma oração Não tô sentindo mais presença aqui, não Mas vamos ligar pra ver se Se o espírito do Luiz subiu pra luz Ó, ligado, galera, ó Ó lá Ó Opa Tem alguma presença aqui comigo ainda? O espírito do Luiz Está comigo aqui ainda? Subiu, ó Subiu, ó Quando não Subiu, galera, ó Agradecer O anjo de luz, né? Muito obrigado a todos vocês Que ficaram até aqui Tamo junto, hein? Tu não terás medo Do terror da noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da destruição Que assola Ao meio-dia Mil Cairão ao teu lado Dez mil À tua direita Mas tu não serás atingido Apenas com os teus olhos Contemplarás E verás a recompensa Dos ímpios Porque Ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa Ele te cobrirá E debaixo das asas dele Tu encontrarás refúgio Não haverá nenhum mal Diante de ti E nenhuma praga Virá de noite Te assolar Ter stripped Dar A De Da Tá Da Da ственно Eu Eu Obrigado.